Olá, queridos! Deus abençoe a sua vida! Meu nome é Oswaldo Lobo e você está no canal do YouTube Oswaldo Lobo. Todos os dias nós oramos juntos, todos os dias nós caminhamos juntos numa jornada de fé em Cristo para que a glória de Deus se estabeleça na tua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles que têm. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, aperte o sininho porque nós fazemos lives semanais para que você seja informado dessas lives, todas elas têm um conteúdo que vai ser muito relevante, bíblico e cheio de revelação do céu para a sua vida, para as suas vitórias e para a sua caminhada de fé em Cristo. Nós pastoreamos junto com minha esposa, a pastora Fabíola Lobo, a Igreja Batista Bom Retiro aqui em Curitiba, uma igreja aliançada com o Senhor, uma igreja que é fundamentada na rocha que é Jesus Cristo, que prega a palavra de Deus, que é comprometida com a unção do Espírito Santo de Deus. Você pode nos visitar aqui em Curitiba, na Avenida Desembargador Gus Simons, o 772. Mas esse ano, especificamente, em 2024, teremos um curso, um seminário avançado de guerra espiritual com conteúdos que são absolutamente inéditos. Estaremos aqui de 25 a 27 de abril em Curitiba. As inscrições, elas são unicamente realizadas pelo site www.institutoesodos.com. Você não pode ficar de fora, por quê? Porque essa imersão em três dias vai te capacitar, mas muito mais, ela vai te impactar para que você tenha uma vida plena, uma vida de vitórias, uma vida onde você não só aprende a enfrentar, mas especialmente a bater e retirar, fazer bater e retirar o inimigo, a fazer o inimigo sair da sua vida, de cada área, de cada dimensão da sua história. Amém? Vai ser de 25 a 27 de abril aqui em Curitiba. Inscrições no www.institutoesodos.com. Inscrições para quem vai ficar com a gente dormindo no hotel e pessoas que não vão precisar do hotel e vão estar conosco só durante o seminário aqui nos salões do hotel. Amém? Hoje eu quero ministrar ainda dentro do mesmo trilho, dentro da mesma direção que temos ministrado durante toda a semana, abençoando a sua família, abençoando a sua casa, ensinando você e orando com você para que você se dirija a Deus com argumentos, com palavras de fé que abençoe para sempre a sua descendência. Quando nós dedicamos o nosso coração ao Senhor, o Senhor ouve o nosso clamor e traz sim respostas que a gente nunca teve e nunca experimentou. Em João capítulo 14, verso 13, diz que tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Esse é o desafio de Jesus, que promove a recompensa da oração. Numa das parábolas mais impressionantes do evangelho de Lucas, no Novo Testamento, Jesus no final costura essa parábola com uma voz que vai nos motivar a buscar essa resposta da oração. A oração tem que ser ministrada ou tem que ser misturada com fé. A fé, ela agrada ao Senhor. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e ele premia, ele é agalardoador, ele é premiador da fé. E é isso que nós vamos fazer, nós vamos nos dirigir a Deus. A Deus, ele é chamado em Jeremias 20, 11, de valente guerreiro. Então nós vamos entrar diante do Senhor, que é aquele que é um valente guerreiro para cada uma dos nossos clamores. Queria que você pensasse agora num parente, num cônjuge, num filho, num neto, num pai, num avô, num primo, numa tia, se você tem um namorado, uma namorada, alguém que no teu coração exerce um sentimento de amor. Eu queria que você dirigisse a Deus essa oração pensando nessas pessoas. Fala, povo de Deus, um breve intervalo aqui. Esse ano, de 25 a 27 de abril, estaremos juntos aqui em Curitiba, no único curso presencial que eu vou ministrar. Vai ser um encontro sobre guerra espiritual e aprofundamento na guerra espiritual. É um curso que nós vamos nivelar conhecimentos, vamos entregar armas de guerra para você, você não pode perder. As inscrições estão no www.institutoexos.com Também, você que quer adquirir os cursos, nós temos os cursos online no pastoral.com e os nossos livros na plataforma pastoral.com Deus abençoe sua vida. A gente se encontra aqui em Curitiba, em abril. Diga assim, Senhor meu Deus, em nome do teu filho Jesus, eu que pela fé levo o nome de Jesus, sou chamado de cristão, de filho de Deus, de bendito do meu pai. Eu quero entregar ao Senhor cada clamor, mas eu quero ligar aqui na terra a verdade de que os meus olhos verão a bondade do Senhor sobre a minha história, sobre a minha casa. Eu sei que o Senhor me chamou para atuar como profeta diante da minha casa. Então me enche de amor, me enche de ousadia, mas me enche da unção do teu Espírito Santo. Eu quero pedir essa manhã que o teu Espírito me guie continuamente com palavras de bênçãos sobre a minha casa. Eu, em nome de Jesus, declaro que toda a minha família é como um jardim, é como um manancial de águas que brotam e nunca deixarão de cessar. Eu quero declarar aqui que a minha descendência será chamada de restauradora de brechas, edificadora de antigas ruínas. A minha geração é o fundamento de outras gerações e chamados de reparadores de brechas, restauradores de caminhos tortuosos. Eu abençoo para sempre a minha família, meu cônjuge, meus pais, meus avós, meus filhos, meus netos, toda a minha casa, para que amem para sempre ao Senhor Jesus Cristo. E nunca, jamais se aparte do coração de cada um deles e da boca da minha descendência a palavra de Deus, que os lábios da minha casa, da minha família, pronunciem para sempre o nome do Senhor Jesus. Para que a minha casa medite de dia e de noite, todos os dias da vida, na palavra de Deus, para cumprir. E para que sejam bem-sucedidos, vitoriosos em tudo que decidirem fazer. Para que amem ao Senhor de todo o coração, de toda a força e com todo o entendimento. Eu aqui, em nome de Jesus, como intercessor na minha casa, você aí, como intercessora na sua casa, em nome de Jesus, eu abençoo com toda sorte de bênçãos emocionais, físicas, espirituais, e declaro que a minha geração, a minha herança e toda a minha descendência, ela já é como plantas viçosas no jardim de Deus. A minha descendência não vai viver pelas circunstâncias, mas sempre serão movidos pela fé, a fé verdadeira em Jesus Cristo, o único que ressuscitou dos mortos. Que o Senhor, meu Deus, continue derramando do Seu Espírito sobre toda a minha vida, o fruto do meu ventre, os filhos dos meus filhos e todas as gerações que virão depois de nós. Eu quero, em nome de Jesus, dirigir uma oração para que o Senhor abençoe e guarde, e faça resplandecer o Seu rosto sobre a minha descendência. Que o Senhor conceda a graça. Que o Senhor volte o rosto para cada um dos meus familiares e dê a paz. Que o Senhor, meu Deus, a Ele seja honra, seja glória e o louvor para todo sempre, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, agora e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua entrada e a sua saída. Deus abençoe a obra das suas mãos. Deus abençoe a jornada de fé que você vai ter no dia de hoje e durante toda a sua vida, todo o seu tempo, toda a sua história. Que o Senhor te acompanhe em todo o tempo. Que o Senhor seja a sombra à tua direita e à tua esquerda. Que o Senhor seja a proteção à tua frente e guarda a tua retaguarda. Em nome de Jesus. Amém. Você que não está inscrito no canal do YouTube Oswaldo Número, se inscreva, deixe aqui o seu like, isso é muito importante, e aperte o sininho para que você seja avisado. A gente sempre faz lives toda semana, para que você receba as instruções do canal. Amém. Compartilhe essa oração com quem precisa. E eu quero fazer de novo um convite de 25 a 27 de abril. Estaremos juntos aqui em Curitiba, no Seminário Avançado de Guerra Espiritual. Você pode ser leigo, pode ser pastor, você pode ser obreiro, diácono, homem, mulher, mãe, pai, filho. Você não pode ficar de fora. Deus vai instruir você. Deus vai colocar uma armadura em você. Deus vai colocar armas na sua vida. Deus vai te dar patente espiritual, para que você vença as suas batalhas. Quero te abençoar em nome de Jesus. Fica com Deus. Continua seguindo a gente, gente. Fica com Deus. Um bom dia.